Hoje foi a estreia do Ceará, quinta-feira tem ferrão. Ou seja, Sérgio, valeu pelo resultado e principalmente pelo primeiro tempo. Sem dúvida, o Ceará decidiu a partida, decidiu o jogo no primeiro tempo. Foi fundamental, porque no segundo tempo nós vimos que fisicamente o Ceará caiu de rendimento. O importante foram os três pontos, três pontos fora de casa. Agora é descansar para o início do Campeonato Cearense. José, eu te perguntei o seguinte no início da transmissão, uma palavra para definir o Ceará nesta estreia na temporada, você disse intensidade. Eu senti essa intensidade no primeiro tempo. O Ceará foi muito inteligente, para começar a história, o Ceará foi muito inteligente, porque ele sabia que a parte física iria pesar. Então o Ceará deu um gás logo no primeiro tempo, conseguiu fazer 2x0, o objetivo estava alcançado. E no segundo tempo, embora sendo assediado em alguns lances, o Ceará teve domínio do jogo. O Salgueiro não chegou de fato a ameaçar uma jogada aqui, outra ali, se é normal, natural, para início de temporada. Eu gostei muito da postura e da maturidade desse time do Ceará. Agora, isso só acontece porque a base está mantida. O Ceará já tem uma identidade, o Ceará já tem uma cara de time. São jogadores que chegaram, mas a estrutura de time, por exemplo, não mudou. O Chamusca não mudou o desenho tático. Então, há um trabalho contínuo do time do Ceará, mesmo com pouquíssimo tempo de preparação, o time vencer a primeira partida fora de casa. Mas é fundamental vencer a primeira, já começar bem a temporada. Enfim, tem muita coisa bacana para falar ainda sobre o Ceará, porque tem muita coisa para falar do Ceará em 2018. Agora, eu queria saber o seguinte, o Zé Cabrito, o que ele achou dessa transmissão? O que ele achou do jogo? 2x0, Bozão, Zé Cabrito! É o Zé Cabrito, personagem interessante da Copa do Nordeste. Olha, a bola parou de rolar, vitória do Ceará 2x0, mas aqui nas plataformas do Sistema Jogadeiro, não para não. Você continua com a gente, tribunadoceará.com.br, tá certo? Vou continuar interagindo, hashtag futebolês, através do Facebook, do Twitter, do Instagram, tá certo? A tribuna, Bande News, também continua no ar com as informações sobre o jogo amanhã no programa futebolês, tá certo? 10 para as 2 da tarde, tudo sobre a estreia do Ceará e a Copa do Nordeste. Vamos agora notar os resultados de hoje, tá certo? Jogos de hoje. O 13 perdeu em casa, para o CRB, 2x1. Confiança em Santa Cruz, 1x1. Santa saiu na frente, o Confiança buscou um empate. Vitória do Bozão, 2x0. Para cima do Salgueiro, gols de Elton e Felipe Azevedo para a equipe do Ceará. O Globo perdeu em casa para o Vitória. Vitória garantiu favoritismo, 2x1. Vamos aos próximos jogos desta primeira rodada. Dos outros grupos, Náutico na quarta-feira pega a equipe do Altos do Piauí. Na quinta-feira tem CSA e Sampaio Correia. O Ferroviário tem a sua estreia contra o ABC, jogando em casa, no PV. E o Bahia, na Ponte Nova, pega o Botafogo, na Paraíba. Na quinta-feira, às 21h15. Esses são os jogos, tá certo? Da primeira rodada da Copa do Nordeste. E você continua com a gente interagindo, porque agora, TV Jangadeiro, a Copa do Nordeste tem nova casa. É com a gente em todas as plataformas. Sérgio, Jussier, foi um prazer. Muito boa a transmissão. É um prazer, foi nosso. E estreando com o Ceará, estreando também no ano 2018, na Copa do Nordeste e vencendo. Esse cara é pequente, né? É pequente. 2x0 pra equipe do Ceará. Ótima transmissão, porque o sistema de Jangadeiro, é importante lembrar, está movimentando toda a estrutura, porque agora nova casa da Copa do Nordeste. E o interessante, Jussier, é a participação gigante dos internautas com a gente. Ah, foi muito legal, Erisman. Nós estivemos sempre ali no topo dos assuntos mais comentados, do Twitter, da hashtag, isso é muito legal a interação. Então, aliás, eu faço o convite, né? O torcedor precisa participar da nossa transmissão, ele precisa ter também a participação, a interação do torcedor, com críticas, com sugestões. Isso engrandece também o nosso trabalho, a gente vai se ajustando também, porque é início de temporada pra gente também aqui na TV Jangadeiro. Eu ia falar na tribuna Band News FM, porque está todo mundo junto e misturado, né? Está todo mundo junto, está tudo misturado. Mas na TV Jangadeiro, Erisman. Está certo. É como disse o Jussier, todo mundo junto, todo mundo misturado, está certo? A gente agradece a você de coração, amigo telespectador, amigo internauta, você que também participou das outras plataformas do sistema Jangadeiro de comunicação. Já sabe, agora a Copa do Nordeste é aqui. TV Jangadeiro e SBT. TV Jangadeiro, aqui a emoção joga em casa.